Música Março de 2017, do balcão da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco fez um anúncio que encheu de fé o coração de milhares de brasileiros, especialmente dos potiguares. Os mártires de Cunhaú e Uruaçu finalmente serão santificados. Os 30 biartos mortos dos martírios de 1645, do Bilgrade do Norte, se juntarão aos mais de 20 mil santos reconhecidos pela Santa Sé. Vítimas de um massacre durante a ocupação holandesa que resultou na morte de dezenas de fiéis, os mártires foram brutalmente assassinados por se negarem a abrir mão da fé católica. As mortes aconteceram entre julho e outubro de 1645, nas cidades de Canguaretama e São Gonçalo do Amarante. 300 anos depois do martírio, a Santa Sé reconheceu o sacrifício como prova de fé e santidade. Assim como em Cunhaú e Uruaçu, a origem de todos os santos está diretamente ligada à perseguição sofrida pelos cristãos, que eram torturados e mortos pelos romanos por professarem a fé em Cristo, se transformaram em mártires e estabeleceram no catolicismo a figura daqueles que intercedem pelos fiéis junto a Deus. Um elo entre a terra e o céu. Foi uma grande alegria a gente ter Mateus Moreira como santo, o nosso padroeiro da paróquia e também os santos aqui do Rio Grande do Norte. Eles foram os fiéis que deram a vida por nós, derramaram seu sangue em prol de uma grande causa. Um frade católico é o primeiro e único santo nascido entre o Oiapoque e o Chuí. Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, canonizado em maio de 2007. Nos altares, a presença de símbolos da fé de diferentes nações, o português Santo Antônio, Santa Luzia, São Francisco de Assis, italianos, exemplos de santidade que ocupam lugar sagrado nos altares, que em breve também servirão de morada e descanso para os bem-aventurados protomártires do Brasil. Eu fui nomeado a subir-se de Natal em 1993, quando eu tomei posse em dezembro. Então, uma das metas que eu tinha era de levar adiante o processo que tinha sido iniciado no meu antecessor, Dom Alaí Vilar, mas que era muito difícil. Até o anúncio da santificação foi um longo caminho. Os protomártires foram beatificados em março de 2000, pelo então Papa e hoje santo, São João Paulo II. Um deles, Mateus Moreira, estando ainda vivo, foi arrancado o coração das costas, mas ele ainda teve forças para proclamar a sua fé na Eucaristia. Foi durante uma cerimônia na Praça de São Pedro, que reuniu mais de mil fiéis brasileiros. O jornalista Moisés Lima estava lá e acompanhou de perto aquele momento histórico. Embora eu não seja católico, eu consigo captar aquela energia e consigo me conectar com o que estava acontecendo ali. E com certeza exerci um profundo respeito sobre aquele momento. Os mártires de Cunhaú e Uruaçu são festejados pela Igreja Potiguar no dia 3 de outubro, feriado estadual. A celebração, mais importante, acontece no monumento erguido em São Gonçalo do Amarante. Com a data da beatificação marcada, 15 de outubro de 2017, a corrida agora contra o tempo. Durante uma cerimônia também na Praça de São Pedro, o mundo irá ouvir, anunciada pelo Santo Papa, a chamada fórmula, termo que dará aos mártires o status de santos, reconhecidos e cultuados pela Igreja nos quatro cantos do planeta. A partir daquele momento, os nossos mártires são canonizados. E é uma expressão belíssima até da própria palavra que Nosso Senhor disse a São Pedro. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Símbolos de coragem e abnegação. E agora, os santos mártires, os santos de casa. E agora, os santos mártires, os santos de casa.